Bem-vindo a IOTIN, o maior museu a céu aberto do mundo. Fizemos este guia para otimizar o seu tempo. Nele, você poderá encontrar explicações completas sobre as obras de artes internas e externas e dicas para facilitar o seu passeio. Sugerimos que você use este guia para planejar sua visita, pois o museu é imenso e o visitante necessita de pelo menos 3 dias para apreciar todas as obras de artes e paisagismo. Também sugerimos que o visitante use o guia durante a programação para entender melhor as obras, aproveitando a internet disponível por toda a área do museu. Espero que tenha gostado e bom passeio! O Museu de IOTIN é o nosso quarto destino durante estas duas semanas de viagem por Minas. Inscreva-se no canal para vocês acompanharem esta aventura! O Instituto IOTIN é um museu de arte contemporânea e jardim botânico localizado em Brumadinho, a 60 quilômetros de Belo Horizonte. É uma entidade privada sem fins lucrativos, idealizado desde a década de 1980 pelo empresário mineiro Bernardo de Melo Paz. Do solo ferroso de uma fazenda da região nasceu, em 2006, um dos maiores museus a céu aberto do mundo. Cerca de 700 obras de mais de 60 artistas de quase 40 países, são exibidas ao ar livre e em galerias em meio a um jardim botânico com mais de 4,3 mil espécies botânicas raras, vindas de todos os continentes. Bernardo Paz, empresário da área de mineração e siderúrgica, foi casado com a artista plástica carioca Adriana Varejão e, há 20 anos, começou a se desfazer de sua valiosa coleção de artes modernistas, que incluía trabalhos de Portinari, Guinard e de Cavalcante, para formar o acervo da arte contemporânea, que agora está em Yotin. Em 2014, o Museu a céu aberto foi eleito pelo site TripAdvisor, um dos 25 museus do mundo mais bem-validados pelos usuários, e agora, em 2022, foi eleito pelo TripAdvisor Travel Choice Award. Oi, passando aqui para dar algumas dicas para vocês sobre o Museu Yotin, aqui em Brumadinho, Minas Gerais. Para vocês entrarem aqui, é melhor vocês comprarem os ingressos pelo site. Fica até mais barato e também não tem o problema de vocês correrem o risco de esgotar. E também, se vocês tiverem dificuldades, porque o Museu Yotin é enorme, vocês precisam pelo menos de dois dias aqui para conhecer tudo, todas as obras. Mas se vocês forem ficar somente um dia, é melhor vocês reservarem também o transporte aqui dentro, que é um carrinho elétrico, que vocês podem comprar esse transporte através também do site, que fica em torno de R$35, tá bom? E é isso, aí comprando pelo site fica mais barato também os ingressos, e também dá mais opção de você ter esse transporte, porque a gente chegou aqui e a gente não conseguiu, o transporte já estava esgotado. É melhor vocês comprarem tudo pelo site, tá bom? Obra Enamorados Já no lago em frente à galeraria True Rouge, dois barcos a rem estão emparelhados frente a frente, com holofotes que se iluminam. É a obra Enamorados, de 2004 a 2005, de Laura Belen, que traz um jogo de flerte e aceno entre dois corpos que nunca se tocam. Ela foi desenvolvida originalmente para ocupar a Lagoa da Pamplulha, em 2004, e foi exposta no ano seguinte da 51ª de Veneza. Este restaurante chama-se Tamboril, possui uma cozinha sofisticada com um buffet no valor único de R$130,00. Arte, a 9, de Paul McCartney, Pinocchio Brockhead, de 2000. Em 1883, pelo escritor italiano Carlo Collodi, foi popularizado nos anos de 1940 por Walt Disney, sentado sobre livros. Originalmente simpático e carismático, o personagem aqui é apresentado de maneira grotesca, com sua cabeça substituída por um imenso cubo. Apesar dessa imagem corresponder à tradução literal do título da obra, a expressão blockhead, significa também estúpido. Nessa articulação entre obra e título, manifesta-se uma prática comum na produção de Paul McCartney, a crítica a elementos da cultura de consumo e entretenimento norte-americana, especialmente na indústria cinematográfica. Obra A1 Tunga, Deleite, de 1999 Uma das primeiras obras da coleção a ser instalada nos jardins do Instituto Yotin foi Deleite, que reúne objetos e materiais recorrentes no vocabulário de Tunga ao longo de quatro décadas de produção. De ferro e couro, a obra tem como elemento central uma estrutura simples, um grande tripé articulando artes em formas de bengalas. A obra de Tunga abriga e sustenta um conjunto articulado com correntes e imãs, sinos, cumbucas, funis, além de bancos construídos a partir de três apoios, interessado em narrativas entre a ficção e a ciência. O artista, aqui, nos remete a um monumento arcaico ou a resquícios de um ritual. G16, Galeria Miguel Rio Branco Com o projeto assinado pelos arquitetos associados, a Galeria Miguel Rio Branco foi inaugurada em 2010, com um projeto construtivo que diáloga com a referência barruca presente na obra do artista. Aproveitando o terreno em declive, a arquitetura se divide em um bloco suspenso e outro subterrâneo. Essa contraposição também está presente na iluminação dos espaços, já que, no pavimento inferior, predomina a luz natural indireta, enquanto o segundo é marcado pela ausência de luz. Dessa maneira, o caráter dramático da produção do artista é evidenciado pelas lâmpadas direcionadas individualmente para as obras. G12, Matthew Burnham Inaugurada em 2009, a Galeria abriga a obra de Lama Lâmina, último desdobramento do projeto de Matthew Burnham, em parceria com o músico Arthur Lindsson, realizado no Carnaval de Salvador em 2004. Feita especialmente para o Instituto Yotin, a instalação reafirma o interesse do artista por narrativas mitológicas, encontrando, no secretismo afro-brasileiro, um campo fértil para explorar a natureza dialética das coisas. Dentro do domo geodésico em aço e vidro, localizado na mala afastada do núcleo do parque, está o trator, que sustenta uma árvore, utilizado na performance na Bahia. A peça evidencia a preocupação ambiental de Burnham e a possibilidade de leitura da obra no campo da ecologia. Você também pode contar com um carrinho elétrico, com o motorista à disposição para te levar pelo parque durante um dia inteiro de visita ou por um período determinado. O limite é de 5 pessoas por carrinho. Você tem duas opções, o carrinho por dia inteiro, por R$ 750, sujeito a consultor de disponibilidade, e o carrinho exclusivo, de 30 minutos, por R$ 150, que pode ser adquirido apenas na recepção do Yotin, no dia da sua visita. G23 Cláudia Andujá A Galeria Cláudia Andujá foi inaugurada em 2015, com um projeto assinado pelo Escritório Arquitetos Associados. O espaço reúne mais de 400 obras da fotógrafa suíça radicada no Brasil, que de 1950 a 2010 fez registro do universo Yanomami, povo indígena que vive no norte da floresta amazônica. Dividida em três módulos expositivos, a Terra, o Homem e o Conflito. Em 2019, o espaço recebeu a instalação Yano A, da artista em parceria com a dupla Gisela Mota e Leandro Lima, que toma como ponto de partida uma fotografia feita por Andujá, nos anos de 1970, em referência ao revestimento de tijolos que cobre a estrutura. Os Yanomami, na época de sua abertura, a nomearam de Machita Yano, Casa de Terra. G10 Doug Atkin Inaugurada em 2009, a galeria é o resultado de um processo de cinco anos entre pesquisa, projeto e construção da obra Sonic Pavillon, desenvolvidas a partir da experiência do artista Doug Atkin, no Instituto Yotin. No centro do espaço, há um orifício de 202 metros de profundidade, por onde passam o conjunto de microfones que capitam os sons da Terra, transmitido em tempo real. Os ruídos emitidos ocupam todo o ambiente. Os ruídos da galeria são revestidos de um filtro que torna a paisagem de vales a montanhas, nítida quanto vista de frente e difusa quando observada a partir de qualquer outro ângulo. Olá, estamos agora em Yotin, e toda a trilha de Yotin é toda estruturada. Aqui a gente pode ver que tem lugares para carregar o celular. G8, Galeria Dóris Salcedo. Inaugurada em 2008, o projeto da galeria é assinado pelos arquitetos associados e foi pensado em diálogo com a obra Nathan, de 2004, de Dóris Salcedo. O espaço possui as mesmas dimensões da sala de onde o trabalho foi exposto pela primeira vez, em 2004, na galeria White Cube, em Londres. Em sua trajetória, a artista lida com estruturas de poder e como elas interferem na vida das pessoas. Aqui, essa discussão se dá em uma intervenção no espaço, tendo como referência histórica a arquitetura dos campos de concentração. Observamos uma grande sala branca sem janelas, aparentemente neutra, com paredes inteiramente penetradas por grazes, expondo a tensão entre o espaço externo e interno, segurança e aprisionamento. Um dos grandes incentivadores da criação do Instituto Yotin é o artista plástico Tunga, falecido em junho de 2016. Ganhou diversas homenagens póstumas organizadas para a série Lebral de 10 anos do Instituto Yotin. Uma das performances promovidas contou com a participação da coreógrafa Lia Rodrigues. Foi promovido o resgate da intervenção True Rouge. Hoje, homens e mulheres espalham gelatina vermelha por seus corpos nus e pela obra que se encontra na galeria de mesmo nome, em frente ao lago principal de Yotin, permitindo que os recipientes sejam preenchidos pelo líquido. Segundo Tunga, a performance era definida como ponto de instauração, ou seja, o momento em que a obra de arte é ativada. Aqui em frente, você encontra o Opi Café, que serve um cardápio leve, com cafés especiais, com uma linda vista para os lados. G2 Galerie True Rouge Com o projeto de Paulo Alcine, a galeria inaugurada em 2002 é a primeira a expor o trabalho de um único artista em caráter permanente. A instalação True Rouge reúne recipientes suspensos em posições irregulares que lembram o universo de um laboratório. Dentro de cada peça de vidro, há um líquido vermelho que, dependendo da inclinação, derrama sobre outros recipientes. A obra também conta com o processo que o artista nomeou de instauração, um ato performativo composto por um grupo de atores nus que ocupam o espaço, interagindo com as peças, ativando o trabalho. A obra remete a questões importantes na produção de Tunga, os ciclos vitais, a alquimia e a presença dos corpos. A obra remete a questões importantes na produção de Tunga e a presença dos corpos. Galeria Mata G1 Inaugurada em 2002, a Galeria Mata foi um dos primeiros prédios expositivos do Instituto Yotin e, inicialmente, era chamada internalmente de museu. O projeto é assinado pelo arquiteto Paulo Cine, que propôs um traço simples e leve para a edificação, com a presença de vidros que conectam o exterior com o interior da galeria. Periodicamente, abriga novas exposições temporárias com obras do acervo Yotin Ving Machin, de 2001, de Olaf Eliasson. Por exemplo, já ocupou a primeira sala da Mata em 2008, antes de ganhar o espaço permanente, agora a céu aberto. Durante dois anos, a Galeria Mata recebe um museu dentro de si, com a exposição Abadias Nascimento e Museu de Arte Negra, o MAM. O projeto, que teve início em dezembro de 2021, com a abertura da exposição Primeiro Ato, Abadias Nascimento, Tunga e o Museu de Arte Negra, agora se desenvolve para o segundo ato, Dramas para Negros e Prólogo para Brancos. Desta vez, sob o signo de Oxóssi, Guardião das Matas e Orixá do Trono do Conhecimento, a exposição abarca a trajetória do Teatro Experimental do Negro e a concepção inicial da coleção do MAM, de 1941 até 1978, ano em que Abadias iniciou seu exílio nos Estados Unidos e na Nigéria. A mostra traz pinturas de Abadias e trabalho de artistas como Ana, Bela, Geiger, Heitor dos Prazeres, Iara Rosa, José Heitor da Silva, Sebastião Januário, Octávio Araújo e Ida Mária, que integra a coleção do MAM e do Ipiafro, que assina a corredoria com o Iotim. A exposição faz parte do programa Território Específico, eixo de pesquisa que norteia a programação do Iotim do Bienio 2021 e 2022. Aqui na frente você encontra a obra A3, Imensa, por Sildo Meirelles. Uma das chaves de leitura de Imensa está justamente em seu título, ao mesmo tempo em que a expressão Imensa, em latim, significa sobre a mesa. Sua sonoridade lembra a palavra em português, uma referência aos seus oito metros de altura. A estrutura é composta por mesas e cadeiras de diferentes tamanhos e proporções, que se sobrepõem como módulos, contrariando a lógica construtiva. Aqui são as peças menores e mais leves que se sustentam, as peças maiores e mais pesadas. Essa dinâmica provoca uma reflexão sobre as noções de hierarquia e equilíbrio, conceitos que se originam no campo da física, mas nesta obra se expandem para a reflexão sobre a arte e as estruturas sociais ou de poder. Obra A12, de Hélio Oticica, Invenção da Cor, Penetrável Magic Square, Deluxe, de 1977. Foi construída, postumamente, a partir das instruções deixadas por Hélio Oticica em textos, plantas, maquetes e amostras. O uso do termo square, que é traduzido para o português, pode significar tanto praça quanto quadrado. Releva elementos fundamentais para o pensamento do artista, o interesse pelo espaço público como lugar de encontro e a herança da tradição geométrica em sua formação. Aqui, a cor, outro elemento fundamental na produção de Oticica, atinge a escala ambiental na articulação de nove paredes em alvenaria, tinta acrílica, tela de arame e vidro. A presença da luz natural com as mudanças que sofrem ao longo dos dias completa a obra, modificada a cada instante. Caminhar pelos jardins do Yotin é mais do que contemplar sua exuberância. Inserido em poção florestal remanescente da Mata Atlântica e cerrado, dois dos biomas mais ricos em biodiversidade e, ao mesmo tempo, ameaçados do planeta. O Instituto é um campo pulsante para pesquisa científica e uma ferramenta de conservação e educação ambiental. Em 2010, o Yotin foi reconhecido como Jardim Botânico. Os jardins que começaram a ser construídos já na década de 1980 contam com o projeto de Pedro Neringue, que ainda hoje responde pelo paisagismo de Yotin. Entre os anos de 2000 e 2004, Luiz Carlos Alcini assinou o projeto paisagístico de 25 hectares, hoje o Instituto é referência nacional e internacional em paisagismo tropical e contemporâneo. No total, são mais de 140 hectares de área de visitação. O Jardim Botânico do Yotin faz a gestão do acervo e das coleções botânicas, composta por mais de 4,3 mil espécies nativas brasileiras e exóticas de várias partes do mundo, além de pesquisa e monitoramento do patrimônio natural do Instituto. O que significa Yotin? Nome da região onde o Instituto foi criado. A palavra Yotin, aliás, tem origem controversa, já que há mais de uma teoria sobre seu significado. A mais popular é a de que o mirador inglês, o Sr. Timóteo, teria morado na área. O pronome si, senhor, era muitas vezes falado como um nho. Daí, para Yotin, foi um pulo. O Instituto Yotin exibe de maneira permanente um acervo de arte contemporânea de excelência internacionalmente reconhecida. Percorrer seus jardins, galerias e obras externas em meio à paisagem propicia aos artistas e visitantes um modelo de exposição singular em que a arte e paisagismo se estremeiam para a criação de uma experiência conjunta e única. G3 Galeria Praça Projetada pelo arquiteto Paulo Orsini, a Galeria Praça foi inaugurada em 2004. Esta é uma das galerias mais visitadas do Yotin e serve também como ponto de encontro. Seu nome faz referência à sua localização central, situada entre a recepção, a loja design Yotin e o cruzamento entre os três eixos de visitação. Estas telas que estão expostas fazem parte das obras externas do Museu de Yotin. Chama-se Propaganda de Lúcia Cout. Em uma reflexão sobre o lugar da arte e a lógica das manobras de propagação das informações, a arte-propaganda de 2021 é uma obra composta por intervenções em altidós que trazem fotografias de caixas e embalagens vazia que a artista Lúcia Cout coletou em Brumadinho e Belo Horizonte. Forte Part Moutet É uma daquelas obras de arte conceitual que podem não parecer uma obra de arte à primeira vista ao visitante leigo, mas que o impactam da mesma maneira, sem necessidade de ler as famosas plaquinhas para entender a obra, pois grande parte dela é uma experiência sensorial não racional. A artista conseguiu esse efeito através da gravação das 40 vozes dos cantores do coro da Catedral de Salleburg, na Inglaterra. A instalação posiciona 48 alto-falantes representando os 40 cantores, organizados círculos em 8 grupos de 5 cada um. O espectador pode caminhar entre os alto-falantes, se aproximando hora de um, hora de outro, tendo a voz mais próxima, mais alta e clara, ou se colocar no centro, ouvindo assim a composição como um todo. Dessa maneira, com a ajuda da tecnologia, o espectador pode se sentir em meio ao coro, de uma maneira que não seria possível em uma apresentação, pois os ouvintes geralmente ficam frente ao coral completo. A qualidade do som é excelente, assim, se estiver de olhos fechados, é possível realmente acreditar que os sons que se ouvem provém de pessoas que estão ao seu lado. É interessante notar que, quando tocando ou cantando em grupo, perceber os sons emitidos pelos que estão ao seu lado é tão importante quanto cantar ou tocar. Ou seja, temos aqui uma reflexão das relações e espaços interpessoais do coletivo ou do individual. É uma experiência sensorial interessantíssima, e conforme o espectador se move pela instalação, sobretudo de olhos fechados, é possível perceber os sons de maneira escultural, tridimensional, como planejou a artista. Obra abre a porta Rodoviária de Brumadinho As obras de John Anning e Rigoberto Torres retratam os costumes e as tradições de comunidades próximas ao Instituto Yotin. Tanto Abre a Porta, de 2006, quanto Rodoviária de Brumadinho, de 2005, são resultados de um longo processo de imersão da dupla no cotidiano de Brumadinho. No mural ao lado, vemos a representação de um cortejo religioso de matriz africana, formada por integrantes dos grupos locais de Cungado e Moçambique. O mural abaixo representa a estação rodoviária da cidade, que além de ser um terminal, também é um espaço de convívio. Os artistas locais se apresentam e as pessoas dançam ao som do forró tradicional ritmo brasileiro. Esta tela sobre o lago faz parte também da arte chamada Propaganda de Lúcia Cout. Este é o restaurante de Cica. É o maior restaurante em Yotin. Possui culinária brasileira, com serve-service de R$ 89,00 o quilo. Fica aberto do meio-dia às 4 horas na semana e no final de semana até 5 horas. Outra dica também é a questão da alimentação. Aqui o museu em si, o museu Yotin, ele tem capacidade para 3 mil pessoas. E só tem dois restaurantes. E assim, infelizmente, é o que a gente pôde vivenciar, que não tem muita estrutura. São dois restaurantes, imagina, 3 mil pessoas para dois restaurantes no horário de almoço. Então é uma fila enorme. Você pode ficar mais de uma hora numa fila. E outra opção também tem as lanchonetes. Mas mesmo na lanchonete, você também pode pegar a fila, como nós pegamos. Nós optamos para comer um sanduíchezinho na lanchonete, porque não dava como para a gente ficar mais de uma hora, porque a gente estava correndo, porque a gente queria ver todas as atrações. E assim, gente, o preço não é muito barato. Para a gente, pelo menos, é muito subjetivo, mas para a gente não é barato. Por exemplo, os dois restaurantes que tem aqui, que a gente viu os preços, tem um self-service, que custa R$ 89,00 o quilo. Poxa, a pessoa que come pouco, é assim mesmo assim, ou que come muito, vai gastar demais. E tem outra forma, é o buffet em outro restaurante, que é R$ 130,00 o buffet. Também eu achei caro. E a gente optou por um lanche, um lanche pequenininho de pão, um pão francês, com carne, que custou R$ 25,00. Assim, eles recomendam você não trazer comida, mas não sei. Aí vocês veem o que vocês podem fazer. Mas assim, se preparem, preparem o bolso e preparem o tempo, porque quem está correndo, se perder uma hora e meia na fila, não é legal. Então, essa é a outra dica. Galeria Sildo Meirelles Através De 1983-1989 Tem como ponto de partida as lembranças de Sildo Meirelles De sua infância, de um momento de mudança quando se podia circular livremente entre os espaços domésticos e a rua para quando esses espaços passaram a ser cessiados por mecanismo de vigilância, tanto no sentido físico, quanto no psicológico e ideológico. O artista parte de objetos e materiais corriqueiros para o uso de construção de barreiras, como grades, cercas e aramas, para que, através de um jogo formal de elementos, o visitante caminhe por esse lamberito, cujo chão forrado, por causa de vidros, introduz o som como um estarador da atmosfera do trabalho. Obra Desvio para o Vermelho O título da obra de Sildo Meirelles faz referência ao fenômeno físico Abre aspas Desvio para o Vermelho Um caso particular do efeito Doppler, que indica a cor vermelha como frequência de ondas de luz percebida pelo observador quando os corpos celestes se afastam. Dividido em três ambientes articulados, o primeiro deles, Impregnação, reúne uma exaustiva coleção de móveis, objetos e obras de artes em tons de vermelho, organizado em uma sala, a saturação monocromática do primeiro ambiente contrasta com a penúmbra do segundo, em torno, onde observamos uma pequena garrafa caída no chão, cujo líquido vermelho, derramado, produz uma grande mancha no espaço. Este caminho do líquido nos conduz a uma sala totalmente escura, desvio, onde somos guiados pelo som de água corrente. A escuridão é quebrada apenas por uma pia deslocada por onde sai uma água vermelha que cria a sonoridade do ambiente. G13 Rivani Noyanschwander Inaugurada em 2009, a Galeria Abriga Continente Nuvem 2008, de Rivani Noyanschwander. É na relação com um dos elementos menos destacados da arquitetura que a obra acontece. Olhando para o teto translúcido, o espectador observa à contraluz o movimento contínuo de inúmeras bolinhas de isopor. A estrutura não nos permite ver os ventiladores que garantem o movimento aleatório e leva a associações como o passar das nuvens, uma revoada ou mesmo deslocamentos geográficos. Obra A6, de Jarbas Lopes, Troca-Troca, de 2002. É uma obra composta por três fuscas coloridos, originalmente amarelo, azul e vermelho, que tiveram suas latarias trocadas, resultando em três carros multicoloridos. Eles foram usados em 2002 pela artista e um grupo de amigos em uma viagem do Rio de Janeiro à Curitiba. A comunicação entre os carros era feita por meio de um sistema de som interligado. No caminho, colaram adesivos nos parabrisas dos carros que encontravam na estrada, produzidos a partir do arquivo de palidrômetros do artista Luiz Andrade. Zé Deserto 3 E10, também chamado Avadia Saída Van. E o Bolero, Borel ou Boé, entre outros. Em 2007, após os restauros, os carros novamente ganharam a estrada, dessa vez de Belo Horizonte a Abrumadinho, depois de percorrer as comunidades do entorno. G4 Galeria Fonte Parte do primeiro conjunto de prédios expositivos pensados para exposições de curta duração no Iotim. A Galeria Fonte foi inaugurada em 2002, com o projeto do arquiteto Paulo Orsini. O nome da galeria, traço como as Galerias Temporárias, faz referência à região onde está localizada, próxima a Mananciais. Com traçado simples e curvilhinho, o prédio propõe um diálogo com o entorno, rodeado por vegetação e cursos d'água. Periodicamente, novas exposições são apresentadas nesse espaço, possibilitando a exibição temporária da parte do acervo. Laura Lima Puxador Paisagem A instalação Puxador Paisagem, de 1999 a 2013, da artista mineira radicada no Rio de Janeiro, Laura Lima, foi apresentada em 2013 na série de exposições institulada Por Amor à Dissidência, no Museu Universitário de Arte Contemporânea, Universidade Nacional Autônoma do México. O homem nu tem nos ombros alças de uma fita muito resistente, que se ramifica em outras fitas do mesmo material, as quais seguem como uma teia pela parede do museu e ganham o exterior, enodando-se ao ponto das arquiteturas e da natureza ao redor do prédio. O homem empenha-se com força em mover tudo isso para dentro de uma sala de exposição. Puxando a paisagem para dentro do museu, esse trabalho questiona, sem dúvida, os limites dessa instituição e do próprio campo de visibilidade da arte. Seus fios, dialogando com a bela arquitetura do prédio, levam-nos de dentro para fora do museu e, em seguida, novamente para dentro da sala de exposição do lugar reservado à contemplação de objetos de arte para a natureza e para a vida. E, em seguida, novamente para a arte. Podemos ver, nas imagens que acompanham esse ensaio, o jogo fora dentro que esse trabalho realiza, valendo-se da transparência do vidro em diálogo com a arquitetura de linhas retas do prédio. e, em seguida, novamente para a natureza do prédio. e, em seguida, novamente para a natureza do prédio. Gituo Bei, de 2001, localizada ao final da Alameda, que conduz a sede da antiga fazenda que hoje abriga o Instituto Yotin. A escultura Gituo Bei parte da tradição da cultura chinesa. A obra faz referência aos monumentos monolíticos carregados por uma tartaruga que são comuns em lugares sagrados e espaços públicos. O Yotin também é habitado por uma série de animais silvestres que buscam nos jardins abrigo, alimento, água e parceiros para se reproduzirem. Seriema, Micostrela, Caxinghelê, Jacopena e, como você está vendo, esquilos são alguns dos animais facilmente avistados nos jardins. Os animais silvestres vivem livremente no Yotin e não devem ser tocados nem alimentados pelo público. Respeite os períodos reprodutivos. Não toque em linhos e abrigos, nem se aproxime de filhotes. Obra A17 De Yayoi Kusama Narcissus Garden de Yotin De 2009 Em referência ao mito de Narcissus, que se encanta pela própria imagem refletida na água, Narcissus Garden reúne 750 esferas de aço inoxidável sobre um espelho d'água, no terraço do Centro de Educação e Cultura Burle Marx, prédio desenhado pelos arquitetos associados. Nas palavras da artista, a obra se comporta como um tapete cinético, dada a ação do vendo, que cria diferentes agrupamentos das esferas em meio à vegetação aquática. Nós estamos aqui em frente à obra de Anoia Kusama, que é uma artista japonesa, que é baseada na lenda mitológica grega do Narciso, onde ela usa as bolas, onde reflete as imagens no lago. E é uma crítica, na verdade, à arte, a arte hoje contemporânea, pelo narcisismo e pela repetição, pela comercialização. Então, é uma arte criticando, hoje, a arte de comercialização contemporânea. Então, você pode ver que tem várias bolas de... Acredito que é inox, né? Que reflete a mitologia de Narciso, porque ele se apaixonou pela própria imagem e caiu um lago que veio morrer. É isso aí. Outra opção de alimentação é a pizza, onde poderemos encontrar o Centro de Educação e Cultura Borremax. É a pizzaria do teatro, que fica aberta todos os dias, das 11 da manhã às 3 da tarde. Ocupação Iotin Biblioteca, de Jaime Laureano. É um espaço coletivo e aberto, voltado não só à leitura, mas a diversas formas de conhecimento, ocupado por artistas, pensadores e coletivos, que propõem novos meios de olhar, organizar e complementar o acervo bibliográfico do Instituto Iotin. Este é o objetivo da Ocupação Iotin Biblioteca, que estreia com o recorte bibliográfico visual e sonoro proposto por Jaime Laureano, artista paulistano. Este é o Instituto Educativo Borremax. O Instituto Iotin, com seu acervo de arte botânica, busca, com a construção do Centro Educativo Borremax, sistematizar e potencializar o caráter formador e a vocação educacional de suas atividades, além de atender a todas as atividades de educação desenvolvidas em torno do acervo e das exposições. O programa educacional deve funcionar também como equipamento da comunidade do entorno, oferecendo programas de formação e qualificação profissional em áreas nas quais Iotin atua. G9 Galeria Marcenaria Inaugurada em 2008, a galeria traz em seu nome uma referência à sua antiga função, na fase inicial do Instituto Iotin. Na Galeria Marcenaria, aqui é uma obra um pouco escura, vou pedir que vocês tomarem um pouco de cuidado, foto sem flash, não estou tocando na obra, tá bom? Aproveitem e sejam bem-vindos. A obra La Intimidade de la Luz en St. Ives, de 1997, de Victor Grippo, fala sobre a passagem do tempo a partir da luz, que entra pela pequena fresta de uma janela, iluminando as mesas de trabalho de um ateliê, como se fosse um relógio de sol. Nesse espaço estão expostas várias etapas de produção ligada ao ofício da escultura. A obra de Grippo é vista sob perspectivas diferentes dependendo do momento do dia em que o visitante entra no ateliê. Hoje, acontece o solstício de inverno, marcando a chegada da nova estação com o dia mais curto do ano e a noite mais longa dos próximos 12 meses. Como será que a luz vai iluminar essa sala? Obra A5, de Edgar de Souza, sem título, de 2000 As três esculturas de Edgar de Souza são parte de uma série em bronze fundido, desenvolvida ao longo dos anos 2000. A silhueta faz referência a uma figura masculina baseada no corpo do próprio artista, em escala reduzida. No Instituto Yotin, as obras foram agrupadas pela primeira vez sobre uma base elíptica de concreto. Disposta linearmente, as esculturas sugerem no primeiro momento a leitura de um movimento contínuo. Um segundo olhar, mais minucioso, revela uma ação fragmentada e sem relação direta entre causa e efeito em cada uma das poses. Essas são impossíveis e imaginárias, sugerindo tanto pulsão quanto introspecção, desmembramento e fusão de corpos. É uma obra sem título, de Edgar de Souza. Elas eram expostas, não aqui no Yotin, mas eram expostas separadas. É a primeira vez que elas estão sendo expostas junto, todo o conjunto aqui no Yotin. E a ideia é que seja um autorretrato do Edgar de Souza, mas falta a principal peça do autorretrato, que é o rosto. Não precisa ter um rosto para ser um autorretrato. Mais ou menos nessa linha de pensar. Obra A23, Simon Starling, The Mahoggan Pavilion, de 2004. Exibida pela primeira vez na 26ª Bienal de São Paulo, esta obra revela um importante elemento na obra de Simon, o barco. Aqui, esta peça, em mogno, é posicionada de cabeça para baixo e suspensa pelo próprio mastro, instalada em meio ao jardim tropical, ao lado de uma espécie de mogno. A obra sugere tanto uma árvore quanto um abrigo. Neste trabalho, a madeira usada no veleiro, fabricada na Escócia, volta ao seu local de origem, a América Latina. Ao abordar o fluxo da exportação de recursos naturais da América para a Europa, o artista propõe uma outra inversão, nesse caso, de ordem geopolítica. Obra A4, de Dan Granholm, Bisecto Triangle, Interior Curve, de 2002. Nessas estruturas, os espelhos em forma simples, frequentemente curvas, provocam distorções nos reflexos. Os vidros mesclam a percepção sobre o que está dentro e o que está fora. Confundem os limites do espaço. Essa desorientação é intensificada nas obras em espaço externo, em função das mudanças de luz ao longo do dia, como é o caso no Instituto Yotin. Este é o Café das Flores. Este café fica logo na entrada de Yotin. Ele serve lanches artesanais leves e é uma boa opção para quem não quer perder muito tempo. aberto durante a semana, das 9h30 às 4h30, e final de semana, das 9h30 até 5h30. E final de semana, Visitar o Instituto Yotin é uma experiência multissensessorial. Ao longo dos percursos, arte e botânica se manifestam em todos os sentidos, por meio de imagens, sons e aromas, despertando sensações e emoções. É essa a inspiração da loja Design Yotin. A missão é permitir aos visitantes levarem consigo, além de boas lembranças, um pouco da experiência Yotin. A loja física e o e-commerce, criado para expandir as fronteiras de Brumadinho e de Minas para o mundo, são uma autêntica vitrine do design brasileiro. Trata-se de uma seleção de criações exclusivas desenvolvida pelo estúdio Ride Design ou por meio de parcerias com marcas e designs brasileiros. As coleções que levam a marca Yotin são versáteis, estimulam a acessibilidade, ajudam a relembrar momentos inesquecíveis vividos no museu e jardim botânico e proporcionam novas experiências. Assim, como a brasilidade, a perseverança ambiental é um valor para a loja Design Yotin, está presente nas escolhas dos materiais e na priorização de processos produtivos com o impacto mínimo sobre o meio ambiente. Além disso, a loja busca parcerias com produtores e cooperativas locais, tornando o processo algo muito maior que um simples ato de compra e venda. É também a chance de contribuir efetivamente para a valorização da arte e da cultura, uma vez que parte da arrecadação é destinada à sustentabilidade do Instituto Yotin, incluindo manutenção de obras, conservação de jardins, galerias e novos projetos. G7 Galeria Adriana Varejão Inaugurada em 2008 com o projeto do arquiteto Rodrigo Cevinho, esta galeria que reúne obras de Adriana Varejão não revela do lado de fora o que se representa em seu interior. O edifício cego, como denominou o Cevinho. É uma grande caixa de concreto suspensa sobre um espelho d'água que, por sua vez, reflete e amplia a natureza ao redor, propondo um diálogo entre arquitetura e paisagem. O ponto de partida para o desenho da galeria é a própria estrutura que ocupava o local anteriormente, um galpão de apoio para a manutenção da antiga fazenda que, ao ser retirado, deixou um corte marcado na elevação do terreno, utilizado como base para a construção da galeria. Linda do Rosário de 2004 Traz em sua superfície a referência de azulejos comuns com quadrados de cerâmica branca recorrentes em ambientes relacionados com assepsia, como banheiros e cozinhas. Vísceras também pintadas saem do que seria o interior dessa parede arruinada, uma característica da série Charks, produzida desde os anos de 2000. Nessas esculturas, a arquitetura se associa ao corpo e a matéria de construção se torna carne. A artista toma como ponto de partida o desabamento do hotel Linda do Rosário no centro do Rio de Janeiro em 2002 e o mistério romântico idealizado sobre dois hóspedes, um possível casal de amantes que, mesmo os avisados do eminente colapso do edifício, teriam escolhido permanecer no quarto. Selacanto provoca Maremoto de 2004 a 2008 foi apresentada pela primeira vez em 1999 na Galeria Camargo Vilaça em São Paulo em versão reduzida e com outro título chamado Azulejões. Foi a partir de sua montagem na Foundation Cartes por L'Arte Contemporânea na França em 2005 que Adriana Verejão concebeu o formato atual do trabalho que hoje ocupa as quatro paredes da sala da galeria. A artista tem como ponto de partida a zoolajaria barroca portuguesa em que o jogo de formas, volumes e sombras é recorrente nesse estilo artístico. Aqui quatro paredes com 184 azulejões com a superfície craquelada como se tivesse sofrido a passagem do tempo são montados de maneira desordenada a produzir a aparência de uma grande onda um maremoto. O título da obra remete às pichações encontradas no Rio de Janeiro na década de 1970 feita por Carlos Alberto Teixeira que se inspirou na frase que ouviu na série japonesa National Kid e que teve grande repercussão na época. Passarinhos de Otim Ademini de 2008 se encontra exposta a céu aberto revestindo os bancos presentes no terraço da galeria. Os azulejos pintados à mão são suporte para reproduções individuais de mais de 490 pássaros de diversas espécies. A obra é um desdobramento da instalação Pássaros da Amazônia de 2003 que foi apresentada na exposição Ia Nomame O Espírito da Floresta realizada na Foundation Card pela Arte Contemporânea na França em 2003. O trabalho é o resultado da vivência da artista Adriana Varejão na aldeia Watoriki que fica na região do rio Demini na terra indígena do povo Ia Nomame Aqui foram adicionadas representações de espécies típicas da região de Brumadinho a partir de pesquisas em colaboração com a equipe do Jardim Botânico do Iotim. Bem amigos agora a gente está aqui numa exposição da Adriana Varejão na Iotim que são os pássaros a exposição de pássaros que foi baseada numa inspiração porque ela passou um tempo na tribo Ia Nomame na Amazônia e isso é uma instalação da inspiração que ela teve de outra obra que envolvia os pássaros a ligação dos pássaros com os indígenas aí ela expôs aqui os pássaros da região de Minas aqui da região de Iotim com a colaboração da Secretaria do Meio Ambiente de Iotim então esse espaço que a gente tem nos postos aqui é dessa região mineira e é assim é assim que foi criada essa linda obra essa lanchonete chama-se Casa de Sucos fica próximo à Galeria Adriana Varejão podemos encontrar sucos alguns salgados e doces fica aberto de quarta a sexta-feira das 10h às 16h e no final de semana das 10h às 17h Arte A19 de Dominique González Forster chama-se Desert Park de 2010 ao contrário de muitas obras do Instituto Iotim que se integra à paisagem Desert Park foi idealizada para ser intencionalmente um elemento distoante ela reúne uma pequena coleção de diferentes tipologias de abrigos de ônibus feitos de concreto e em tamanho real pré-fabricados localmente a artista se apropria de uma referência importante do mobiliário urbano modernista no período entre 1940 e 1960 a área dessa espécie de praça é coberta por areia branca criando um cenário artificial desértico O Instituto Iotim exibe de maneira permanente um acervo de arte contemporânea de excelência internacionalmente reconhecida percorrer seus jardins galerias e obras externas em meio à paisagem propicia aos artistas e visitantes um modelo de exposição singular em que a arte e o paisagismo se estremeiam para a criação de uma experiência conjunta e única Além das 170 obras de arte em exposição o museu conta com 98 bancos do design Hugo França O primeiro banco foi colocado no jardim em 1990 sobre a sombra da árvore tamboril um dos símbolos do parque os bancos são feitos de troncos e raízes de pequi vinagreiro árvore comum na mata atlântica que são encontradas caídas ou mortas na floresta gente outra dica se vocês forem ficar mais de um dia aqui ou até um dia de repente é ruim voltarem à noite para casa na rodovia então vocês assistem o nosso próximo vídeo que a gente vai dar a dica de um hotel que fica 15 minutos daqui do Jotim e também de restaurante que foi bastante agradável na nossa cidade então se inscreva no canal e siga a gente veja o próximo vídeo G14 Galeria Valesca Soares inaugurada em 2009 Fole foi apresentada pela primeira vez na 51ª Bienal de Veneza em 2005 do lado de fora o visitante observa uma estrutura que remete a um coreto com as paredes espelhadas refletindo a vegetação do entorno o projeto paisagístico desenvolvido em colaboração entre a artista Valesca Soares e a equipe do Jorge Botânico do Instituto Iotim se diferencia do restante do parque ao conduzir o visitante ao trabalho por meio de um longo caminho de flores do lado de dentro as paredes também cobertas por espelhos recebem a projeção de Tio Knight que retrata pessoas dançando no antigo cassino de Pampulha atual museu da arte da Pampulha em Belo Horizonte ao som da canção The Look of Love The Bird Bush Bacharach o espaço circular ressalta os movimentos dos dançarinos e permite que o público se veja como parte da cena Obra A13 de Ulefu Ellison Viewing Machine de 2001 É a experiência e o processo de percepção do público estão entre as motivações centrais na criação da obra A peça se baseia nos princípios de funcionamento de um caleidoscópio Convidado a manusear a máquina de ver o visitante pode apontá-la na direção que desejar e observar através dela um ponto de seu interesse A imagem final é resultado da sobreposição de reflexos em diferentes posições graças às angulações dos espelhos internos que revertem as faces do tubo hexagonal A escultura funciona como uma ferramenta que modifica a nossa visão de mundo e o prazer lúdico que ela proporciona em uma última instância perceber a si mesmo e o seu entorno G11 Galeria Galpão Inaugurada em 2009 com o projeto arquitetônico dos arquitetos associados o espaço foi pensado inicialmente para abrigar a obra The Murder of Krauss de 2008 de Jeanette Cardiff e George Burris Miller uma das maiores instalações sonoras já criada pela dupla essa primeira finalidade concedeu ao prédio inicialmente o nome de Galpão Cardiff e Miller devido às suas características construtivas o fato de ser um grande bloco expositivo praticamente sem divisões internas e hoje chamada de Galeria Galpão e abriga desde as interações em grande escala até obras de menor porte em caráter de curta e média duração A obra I'm Not Me The Horse Is Not Mine de William Kedrige concebida para a 16ª Bienal de Sidney em 2008 a video instalação é apresentada pela primeira vez no Brasil e ocupa um dos maiores espaços expositivos do Instituto Yotin por meio de uma expressão russa que nega a responsabilidade de alguém por algum ocorrido traduzida literalmente como eu não sou eu o cavalo não é meu a obra integra um conjunto de trabalhos desenvolvido pelo artista enquanto produzia sua versão da ópera O Nariz de 1928 do compositor russo Dmitry Chotaskovsky de 1906 a 1975 as oito projeções simultâneas de grande escala em loop combinam imagens de arquivos trechos dos filmes animações e cena do próprio Willie Kennedy atuando G21 Galeria Psicoativa Tunga inaugurada em 2012 com projeto assinado pelo Rizoma Arquitetura é uma das maiores galerias do Instituto Yotin abrigando um amplo panorama da produção de Tunga o prédio que se assemelha a uma caixa de vidro inserida no interior da mata propõe uma configuração espacial que evita a experiência do cubo branco percurso definidos narrativas impostas a obra A La Lumie do Dex Monde de 2005 foi exposta pela primeira vez no museu de Louvre da França com o título A Luz de Dois Mundos em português Tunga faz referência também a luz mas em seu sentido simbólico como ideias e pensamentos que entraram em choque com a aproximação desses dois mundos no trabalho vemos de um lado caveiras penduradas e de outro no chão uma série de cabeças de personalidades marcantes da cultura ocidental os rostos desses pensadores estão emaranhados pelo tipo de espremedor manual de origem indígena utilizado no preparo da farinha de mandioca a sensação é que o conhecimento europeu está sendo absorvido pelo esqueleto deitado na rede em alusão à antropofagia presente no imaginário americano as tranças que estão no chão são a obra chamada Teresa de 1998 que foi realizado pela primeira vez no museu nacional de belas artes no rio de janeiro onde a artista reuniu um grupo de homens que fizeram tranças usando pedaços de cobertores e fios de cobre a ação fazia referência técnica usada por presidiários para construir cordas grandes e fortes o suficiente para escapar da cadeia as teresas de tunga representam a fuga do museu e de seus padrões academicistas e elitizados interpretados como ultrapassados além das tranças o espaço é preenchido pelo som da canção do mesmo nome criada pelo artista e também pelo cantor e compositor Arnado Altunes em Yotin a Teresa foi criada com 565 cobertores que foram trançados pelos funcionários do instituto durante a inauguração da galeria esta obra de arte na parede é uma obra sem título é de 2001 o ponto inicial é uma grande placa de ferro que cobre a parede e se estende para o espaço pelo chão nela um conjunto grande de imãs em pedaços está agrupado lembrando a forma de um tacape arma indígena no chão sobre a superfície de metal uma grande bengala reúne e agrupa sinhos com bucas funis e recipientes que remetem a materiais de laboratório as luzes posicionadas entre essas peças conferem dramaticidade a ela lembrando o fogo elemento usado tanto na culinária quanto na alquimia estas artes em formas de cestos chamam-se palíndromo em cesto de 1990 a 1992 um palíndromo é uma palavra ou frase que quando lida ao contrário mantém seu significado original já em cesto pode se acrescentar ao seu sentido literal que é o ato sexual entre parentes ou um jogo com a palavra em cesto no cesto os elementos ampliados aludem aos instrumentos de tecelagem como agulha dedal linha e cesto e estão cobertos por imãs e folhas de cobre criando no espaço um campo de tensão magnética invisível este conjunto de artes brancas no chão chama-se em prole do bebê de 2000 cada peça tem um formato diferente são formas orgânicas quase ameboides denominadas por tunga como mundrômos seres estranhos esses corpos individuais independentes tem sua superfície protuberanças e cavidades que aludem a sexualidade feitas em fibra de vidro as peças estão cobertas por maquiagem como resquícios em memória da performance Mecaip Coincidence realizada durante a inauguração desta galeria em 2012 durante a ação um casal nu maquiava as peças ao mesmo tempo em que passavam os produtos em si mesmos Cookin Christian Expanded de 2009 são estruturas verticais de ferro com um aro na base e outro no alto sustentam hastes molas e ganchos que mantém flutuando entre os postes cristais de rocha pedras de ambar blocos de imã massa extrudida em resina e líquido amarelo os dois últimos em alusão às fezes e urinas as peças são suspensas e articuladas por longos cilindros trançados em aços como os típites que a técnica indígena de cestaria referência a fluidos corporais a alquimia ao primitivo e a relação magnética entre metais são alguns dos elementos dessa estrutura recorrentes na produção do artista laboratório nociferato de 1999 a 2012 essa estrutura é a partir de um princípio importante para a produção de tunga o duplo na instalação vidro e espelho refletem e com isso duplicam sinos taças e outros objetos de vidro organizados sobre a superfície ao caminhar em torno da obra a variação da incidência da luz e do ângulo do espelho cria um novo ponto de vista a partir dos reflexos sobre os objetos a arte em nociferato espectro de 1999 possui formas concóvicas convexas como sinos com bucas e taças parecem mais ou menos frágeis de acordo com sua transparência ou opacidade o grande espelho duplica as formas confundindo o que é real e o que é reflexo ele também embaralha o dentro e o fora em cima ou embaixo ao refletir tetos e cortinas o título faz referência a figura imaginária de um vampiro protagonista do filme Nosferatu de 1922 um clássico do gênero do horror na trama essa figura não tem sua imagem refletida no espelho e morre em contato com a luz do sol na obra tunga invoca essas questões criando jogos de luzes e de espelho Inside Out Upside Down As sete redes de nylon à primeira vista lembram armadilhas elas mantêm suspensas malas de couro antigas capas de chuva e chapéus de feltro distribuídas por uma escadaria lateral da galeria essas sete redes suspensas conectam outras duas peças que compõem a obra a primeira também presa ao teto é um enorme chapéu de feltro e um conjunto de moldes de ossos e membros humanos a estranheza causada por essa peça seja pela escala ou situação em reais são reforçadas no processo de instalação que aconteceu nesse espaço sete jovens se posicionam embaixo do chapéu e em sequência desarmam a rede para caminhar pelo espaço entre os visitantes quando esses indivíduos deixam cair as maletas que estavam segurando o conteúdo delas é revelado partes do corpo humano e ossos reproduzidas em resina a segunda peça exposta na outra extremidade da escadaria é um chapéu de palha de grandes proporções posicionado no chão e sobre sua aba estão outros sete chapéus entre esse tamanho convencional com crânicos humanos feito em resinas dentro deles Arte A15 de Jorge Mate denominado Piscina de 2009 Piscina de 2009 é a transposição para o espaço tridimensional de uma das aquarelas de Jorge Mate desde meados da década de 1990 o artista desenha objetos do cotidiano em situações fantasiosas ou com funções inventadas assim vemos na obra instalada do Instituto Yotin uma piscina que lembra uma agenda telefônica com índice alfabético nos degraus da escada dentro da água a diferença entre a dimensão do papel e a do mundo real além de reforçar sua potência conceitual constituindo os principais desafios da obra um encontro entre o imaginário do artista e a materialização do objeto inventado conta também com a experiência física do espectador aqui podemos contar com alguns vestuários onde os visitantes podem trocar suas roupas por roupas de banhos para participar da obra da piscina de George G17 Galeria Marilá Dardot concebida pela Play Arquitetura para abrigar a origem da obra de arte de 2002 de Marilá Dardot a galeria foi inaugurada em 2011 a instalação que esteve na primeira exposição individual da artista do Museu de Arte da Pampulha Belo Horizonte reflete seu interesse pela linguagem ao convidar o espectador a construir palavras e frases com vasos de cerâmica em forma de letras a arquitetura da galeria toma como ponto de partido o desenho da estrutura da antiga olaria que funcionava nas imediações do Instituto Iotinho sem paredes janelas ou portas o local é um ateliê de plantio aberto para a paisagem onde o visitante encontra um tecido de jardinagem terra e semente os 1500 vasos letras iniciais da obra foram produzidos no Iotinho por mulheres da comunidade do entorno G22 Carol Duran inaugurada em 2014 o projeto da galeria assinado pelo Rizoma Arquitetura partiu da adaptação da casa em estilo neocolonial que existia no terreno da antiga fazenda que hoje abriga do Instituto Iotinho portas e janelas originais em madeira foram substituídas por vidros permitindo maior e permeabilidade entre o interior e o exterior a galeria abriga um conjunto de pintura de Carol Duran comissionado pelo Iotinho em 2005 e concluído em 2008 a natureza não domesticada é o tema central das cinco obras das cinco obras Garden 1-5 de 2008 que estabelecem diálogo com os jardins do Instituto visto do lado de fora Carol Duran cresceu em Onde Lime berço do expressionismo norte-americano no início do século XX obteve sua formação em arte no Trident College em 1972 voltada para o campus da pintura do desenho e da escritura a sua produção começou a ganhar destaque crítico nos anos de 1980 principalmente com a sua pintura se na década de 1970 sob influência do surrealismo e do expressionismo abstrato produziu pinturas abstratas e biomórficas no início do ano de 1990 seu trabalho chamou a atenção por seu aspecto lúdico e erótico além do uso de cores vibrantes com obras e importantes coleções públicas em todo o mundo o artista também participou de algumas edições da Bienal Wattenham Museum of American Art Nova York Arte a 18 Rickett Tiravania Palme Pavilion de 2006 a 2008 esta obra de Tiravania faz referência a Maison Tropicale tipo de moradia pré-fabricada para residentes nas colúnias francesas no continente africano desenvolvido pelo arquiteto francês Jean Prové o trabalho reúne em seu interior algumas espécies de palmeiras vídeos e vitrines com objetos relacionados à família Arekassiazi Arekassiaia da qual a palmeira é integrante a versão de Rickett Tiravania além de fazer referência ao icone da história da arquitetura mordenista adiciona a visão puramente científica de Jardim Botânico uma análise sociocultural sobre a espécie botânica que dá o nome à obra símbolo do imaginário tropical e até a próxima e aí 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 Outra dica também é sobre, se vocês ficarem aqui só dois dias, vocês pegarem o transporte daqui, que é o carrinho, né? E que vocês vão comprar online, é melhor reservar por 30 reais, né? Cada pessoa, cada dia. E percorrer as artes mais distantes no primeiro dia, tá, gente? Vocês podem pegar só o carrinho no primeiro dia. No segundo dia dá para fazer a pé as artes mais próximas. Então, deixam o primeiro dia um carrinho para as artes mais distantes. No segundo dia dá para você fazer as artes mais próximas da recepção do centro, tá bom? É isso aí. G18 Carlos Garaicoa Com o projeto assinado pela Play Arquitetura, esta galeria foi inaugurada em 2012 e é parte de um conjunto de estruturas remanescentes da antiga fazenda, onde atualmente funciona o Instituto Yotin. Passado e presente se encontra no antigo estábulo que, depois de passar por intervenções e adaptações, agora abriga a instalação A Hora Julguemos a Desaparecer II, de 2002, de Carlos Garaicoa. A miniatura de uma cidade fictícia que reúne prédios históricos de diferentes partes do mundo, moldados em velas acesas, revela o interesse do artista pelos movimentos de construção e desmanche dos tecidos urbanos e pelas noções de memória, ruína, poder e utopia. A arte A14 Chris Barden Chama-se Beam Drop Yotin De 2008 Beam Drop Yotin é a recriação de uma obra realizada em 1984, no Art Park, um parque de esculturas no estado de Nova York, nos Estados Unidos da América, destruída três anos depois. Na versão realizada para o Instituto Yotin, ao longo de 12 horas, 71 vigas coletadas em ferro velhos próximo de Belo Horizonte foram içadas por um guidaste a 45 metros de altura. Do alto, em um ato performático, elas eram soltas em uma piscina retangular de concreto fresco, que ao endurecer, manteve as peças eretas. O padrão aleatório da escultura é formado pela combinação do controle de Chris Barden por meio das orientações do artista, a violência e o acaso provocado pelo peso do material na queda. Arte A20 Instalada em um dos pontos mais altos do Instituto Yotin, Beehive Bunker simula uma estrutura bélica de proteção, espécie de posto de vigilância que só pode ser ocupada por uma pessoa. A utilização deste tipo de fortim solitário, estrutura militar que se popularizou como a Segunda Guerra Mundial, reflete a preocupação de Chris Barden com questões políticas e com temas relacionados à organização e à estratificação social. Construída sem auxílio de máquinas, a escultura reúne 332 sacos de concreto instantâneo dispostos em camadas alternadas. O empilhamento dos sacos é apenas a primeira parte do processo de construção da obra, que se completa com a ação do tempo, que dissolve as embalagens e solidifica a estrutura. Logo aqui na frente, podemos encontrar a obra de Robert Irving, porém neste dia estava inacessível por causa dos enxames de alguns insetos. A escultura criada por Robert Irving está localizada no ponto mais alto da área de visitação do Instituto Yotin. O artista baseou-se em uma linguagem arquitetônica presente em construções feitas a partir de moldes pré-fabricados de concreto. As paredes inclinadas formam uma estrutura octogonal que abriga no topo de cada parede vidros, triangulares, amarelos e texturizados. A incidência da luz solar, que varia com o passar do dia, trespassa a escultura aberta para o céu e parcialmente desdobrada, promove no chão e nas paredes da escultura jogos de luz e sombra. Assim, a obra evidencia a percepção não apenas para sua estrutura formal, mas também para os fenômenos da natureza a que está sujeita. A obra A25, de Rômulo Vieira Conceição, denomina-se O espaço físico pode ser um lugar abstrato, complexo e em construção, de 2021. A produção de Rômulo Vieira Conceição parte da sobreposição de elementos presentes em espaços públicos e privados. Nela, objetos e arquitetura são reorganizados, fundindo ambientes a fim de causar deslocamentos simbólicos e funcionais. Esta obra foi criada com base em uma pesquisa de campo realizada pelo artista em cidades mineiras. Nela, percebemos a justa posição de arcos, cúpulas, parede, grades, andames, quartinhas e frontões, de modo a expressar valores sobre a história da arte e da arquitetura. G15 Galeria Cosmococa Inaugurada em 2002, a Galeria Cosmococa possui seu projeto arquitetônico assinado pelos arquitetos associados. Nela, está abrigado um conjunto de cinco ambientes desenvolvidos por Helioticica e Neville de Almeida. Construído em um terreno irregular, o edifício oferece um duplo ponto de vista. Segundo os arquitetos, do ponto mais baixo é como um artefato de pedra construído, mas quando visto de cima, a cobertura verde é uma continuidade da paisagem com sutis limites ortogonais, borrando os limites entre edifício e paisagem. Internalmente, encontra-se um espaço no qual não há linearidade ou hierarquia entre as salas expositivas, deixando o espectador livre para decidir qual obra visitar. O título Ono Object une uma referência à artista Yoku Ono e a palavra Object, objeto em inglês. O chão é revestido por uma espuma de colchão espessa que desestabiliza o corpo do visitante, induzindo o público ao movimento. O espaço é ocupado por formas geométricas, nas cores azul, vermelha e amarelo, feitas também em espuma, que podem ser usadas pelo público de maneira livre. CCCI – Hendrix War, de 1973. O título é uma homenagem a Jamie Hendrix, de 1942 a 1970, e a War Heroes, de 1972, o terceiro álbum lançado desde a morte do músico. A capa do disco, com interferências feitas com maconquilagens, é projetada nas paredes e no teto da sala, enquanto a trilha sonora reproduz as nove músicas da obra de Hendrix. A sala reúne o conjunto de redes disponível para o uso do público. O convite é para tirar os pés do chão e, deitado nas redes, casulos, relaxar, provavelmente em referência a uma frase de Hendrix, em sua última entrevista. Abre aspas. Quando as coisas ficarem muito pesadas, me chame de Hélio, o gás mais leve que existe. Feche aspas. Mensamente, o público convidado a entrar na piscina de água fria, que ocupa quase toda a sala, instalada em meio à interferência de luzes verdes e azuis. Em CC4, em occasion, de 1983, as projeções nas paredes revelam a origem do título da obra. Uma dupla referência a John Cage, pioneiro da música aleatória e a seu Livros Notations, no qual reúne uma coleção de seus manuscritos musicais. Nessas imagens, vemos uma copilagem traçada sobre a capa branca do livro com o universo. Na trilha sonora, é possível ouvir uma peça do próprio Cage, que oscila de intensidade e volume. O título, Mylering, é uma adição do nome de um dos maiores ícones da cultura pop do século XX, Mary Moore, e do escritor Norma Mylering, autor da biografia dessa atriz. Nela, Mylering afirma que Mullen teria sido assassinada por agentes do serviço secreto do governo norte-americano, por seu suposto caso amoroso, com Robert Kennedy, irmão de John Kennedy, que naquela altura era presidente dos Estados Unidos da América. Nas imagens projetadas, nas paredes e no teto, o rosto da estrela de Rory Uge, na capa do livro sofre intervenções com macoquilagens, que como a maquiagem cobrem lábios, olhos e sobrancelhas. O chão da sala é irregular, e o público pode interagir com as bolas laranjas e amarelas espalhadas pelo espaço. A trilha sonora reúne as canções latinas da cantora peruana Ima Sumac. G19, Cristina Iglesias Vegetation Room Yotin, de 2010 a 2012. É uma obra concebida especificamente para uma clareira na mata do Instituto Yotin, como definiu a artista. Abre aspas. O trabalho consiste em uma estrutura espelhada, cujo interior lembra um lambirinto. Nem todos os espaços são acessíveis, sendo preciso olhar para fora, para o entorno, para encontrar a próxima porta. A relação entre escultura e arquitetura permeia a produção de Cristina Iglesias e serve como ponto de partida de seus trabalhos, que tem como referências a literatura fantástica do século XIX e a ficção científica. Além das 170 obras de arte em exposição, o museu conta com 98 bancos do design Hugo França. O primeiro banco foi colocado no jardim em 1990, sobre a sombra da árvore tamboril, um dos símbolos do parque. Os bancos são feitos de troncos e raízes de pequi vinagreiro, árvore comum na Mata Atlântica, que são encontradas caídas ou mortas na floresta. Hoje é o nosso último dia aqui em Yotin, e amanhã estaremos indo para outro destino durante esse passeio de duas semanas pelo sul de Minas. Acompanhe a gente, se inscreva no canal para saber como é. Como chegar em Yotin? Se você quer saber como ir de Belo Horizonte a Yotin, saiba que o carro não é a única opção. Mas neste caso, o melhor acesso é pela BR-381, passando por Mário Campos ou pela BR-040, passando por Piedade de Paraupeba. E o estacionamento no local é gratuito para visitantes. Para ir de ônibus ao Yotin, a opção é o Transfer B-Vilton, que sai do Hotel Holiday, no Savasse, nos dias úteis, fim de semana e feriado, às 8 e retorna por volta das 17 horas. A passagem deve ser comprada com pelo menos um dia de antecedência, a data que pretende visitar. Ver o link na descrição deste vídeo. Também é possível ir em um ônibus de viagem da aviação Saritu, saindo direto da rodoviária de Belo Horizonte ou da Avenida do Contorno, no bairro Santa Figenia. Você pode comprar a passagem pela internet ou de forma presencial, direto na bilheteria da rodoviária. Por favor, também ver o link na descrição deste vídeo. E aí eu tô cansada de ver uma coisa que eu tenho... que eu não entendo nada, o que é isso aqui? Não sei. A casa da bruxa, pode ser, né? E aí E aí E aí E aí